De cabeça a roda, tenho o meu coração cheio Pra cantar nas feiras novas Vejo-te de todo lado e de toda a condição Pra passar um bom bocado e cumprir a tradição Manda tudo em corubio, pra ouvir uma cantiguinha A cantar-se ao desafio e a consentir a regrinha A cantar-se ao desafio e a consentir a regrinha Quero ir às feiras novas, festas de poder linda Quero ir às feiras novas, festas de poder linda Quero ir às feiras novas, festas de poder linda Quero ir às feiras novas, ao toque da consentir Quem é que nunca tinha ouvido esse cantinho?